O Jesus, meu irmão, ele é um cara que anda comigo onde eu tô, ele tá, viado. Mano, é um cara por mim. Teve uma vez que eu viajei, viado, eu viajei lá pra Apple House, tá ligado? Sim. Eu caí no banheiro, cuzão. E aí? Eu tava lavando a bunda, tinha acabado de cagar. Jesus. É, Jesus, vem cá, Jesus, meu amor. Pra pra você. Eu tava cagando, cuzão, eu levantei pra tomar banho, cuzão. Eu caí no banheiro. Jesus, ele levantou cagado. Jesus, vem cá. Ficou o banheiro. Não, vamos entrevistar esse super-herói, cara. Vem cá, meu irmão. Vem cá, Jesus, vem cá. Depois que eu falar, ele corre. Vem cá, Jesus. Você é louco, cara. Eu só vi que ele não gosta muito de aparecer, não. Não, mas fala... Vem cá, Jesus, só fala aqui. O homem é pico-vivão. Ele caiu cagado e você resgatou ele? Foi uma missão impossível. Quatro. Foi até a três, né? A nossa foi a quatro. Ele tava caidão, cagado no chão. Conta, conta essa aventura, cara. Cagado e a perna quase pra explodir e quebrar. Mano, ô louco, parça. Não tem o boxe. Ele travou com a perna. Sentindo o joelho, sentindo pra sair do boxe e a outra pra dentro, mano. Ou seja, ficou... Ficou... Minha perna ficou pressionada no boxe. Tinha perigo do boxe quebrar o vidro e rasgar a minha perna muito, tá ligado? Tipo, eu não ia ser uma desgraceira, tá ligado? Ô louco. Ô, mano, ele foi muito zica. Ele foi... Mas eu fui inteligente também na hora, né? É. Ele ficou desesperado. Eu falei, irmão, calma. Eu tomei e pular, ó. Na hora de desespero, eu tentei levantar ele. Sozinho? Viada. Mas ele conseguiu. Ele me levantou. É óbvio que ele conseguiu. Ele me levantou. Ele me levantou, viada. Viada, que nem aquelas histórias que a mãe, quando o filho tá em perigo, levanta até um... Tratou, viada. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Imagina se eu estivesse sozinho. Você é louco. Por isso que eu não viajo sozinho. Eu não vou pra lugar nenhum sozinho. Mas você escorregou aonde? Tava molhado, tava molhado. Eu tava descalço. Eu só ando com o chinelo da óculos, viada. Ó. Só com o chinelo da óculos. Se eu não tiver, que eu caio. Aí, eu fui cair, mano. Tipo, assim, ó. O box é assim, ó. Aí, aqui é a porta, certo, mano? Suponhamos que meu celular aqui é o box. Tá ligado, mano? Aqui é a porta. Eu caí assim. Com essa perna dentro do box. E com essa perna, assim. Eu caí assim. Ah, do jeito que você transa. Em T. É que ele faz sexo assim, T. É, irmão. Eu caí assim, tá ligado? Tipo, minha perna ficou pressionando no box. Eu fui, joguei o peso pro lado aqui, tá ligado? E ele foi e colocou minha perna pra cá. Aí, eu consegui ficar sentado. Minha perna zuou, viado. Eu não consegui andar. Você tava nu? Eu tava peladão, viado. Com a bunda cheia de bosta. Ele me ajudou a tomar banho. Ele me levantou. Imagina que você na vida, que esse casalzinho aí... Tinha uns moleque lá, viado. Os moleque lá, mano. Os moleque que era meu amigo, viado. Os caras nem deu atenção no que tinha que dar. Aí, agora, eu posso tomar uma bala pra você? Amém, Jesus? Não, não, não. Mas os moleque é meu amigo. Os moleque é meu irmão. Tipo, eles riu. Eles acham que era brincadeira. Só que, mano, o que ele fez, tipo... Tipo, ele foi cuidar mesmo. Levantar. Ele cuidou de mim. Ele não foi cuidar. Ele cuidou, viado. Sério, mano? Tá ligado? Isso é da hora. Porra, velho. O Tim Lirica mesmo é um cara que, tipo, eu... 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 Eu...